Gente, já é noite, né, fim de mais um dia. A gente colocou o papel, ó, se eu mostrar pra vocês, ficou com um defeito aqui, ó, esse aqui, só que aí a gente não tinha como arrancar, né, e ia estragar. Então aqui a gente vai colocar um pedaço, tem mais um rolo só, que a gente vai colocar aqui, e eu vou esperar os outros chegarem pra fazer a parte de baixo e aquela parte de cima da porta, tá? Acho que ele vai gastar mais uns dois ou três rolos, não sei, mas eu tenho que esperar chegar. Mas infelizmente, né, então o cálculo foi errado, acho que só chega no começo de janeiro, acho que não tem como chegar mais ainda esse ano, porque se eu comprar, tá um pra chegar, mas eu acho que só um vai dar. Eu achei que eu tinha três pra chegar, mas eu acho que só é um, então eu vou comprar mais dois, e aí eu acho que só chega em janeiro. Mas aí, tudo bem, né, a gente optou por botar logo assim essa parte aqui de cima, né, e ficar só de baixo pra depois. Aí não deu tempo fazer hoje, né, a gente vai fazer amanhã, porque a gente tava terminando de pintar a panzinha. Aí agora só faltou o teto do banheiro e a parte do quintal, gente, que a gente também vai pintar a parede lá de fundo, tá? Aí aqui, né, a gente consertou aqui o rejunte aqui, mas aí fica destacado, mas não tem problema, com o tempo isso aqui vai sujando, fica na mesma cor desse. E aqui são as coisas da árvore de Natal, né, que eu tô ansiosa pra montar, mas assim, a casa ainda tá revirada, não vai dar tempo. Aí, gente, eu queria colocar o papel de parede de tijolinho aqui, só que medindo, ele não vai dar, né, porque tem cinco metros. E a parede da gente é muito alta, ela tem 2,45 de altura, e aí eu acho que não vai dar certo. Então, é, eu procurei lá, onde eu comprei, que foi na Shein, mas eu não consegui achar, né, do mesmo. Então, eu não sei, não sei se vai dar certo, vou ainda dar uma olhada pra ver se eu consigo, mas eu queria muito colocar, ó, esse aqui de tijolinho, tá? Se eu não conseguir colocar aí, vai pro projeto inicial, que é a parede aqui, ó. Quando isso aqui for fazer a, né, a gente vai organizar, mas não hoje. E aí, gente, ó, aqui tá separado já os quadros e as prateleiras, mas não deu tempo furar hoje, tá? Então, isso ficou pra amanhã também. Então, amanhã eu volto e atualizo vocês, né, sobre o que tá acontecendo, né, sobre em que ponto nós já estamos. Vou começar um vídeo, né, da parte já da decoração, preparando, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vão ser enfeitar essas bolas, as bolas transparentes que eu mostrei pra vocês, ó. E elas vieram assim, ó, individualmente, em cada saquinho e no saco grande. Então, eu vou enfeitar elas, tem também as pequenininhas, tá? E aí, eu vou ver o que é que vai sair. Gente, terminei aqui, ó, de enfeitar as bolas. Não deu pra fazer do jeito que eu queria todas. Por quê, gente? Porque esses enfeitinhos de madeira não entravam aqui. E os que entravam, que era o boneco de neve, acho que só o boneco de neve e a árvore de Natal, ficava muito miudinho aqui, gente. Muito pequenininho. E a bola muito grande. Então, eu decidi colocar só nessas bolas pequenininhas. Então, a bola pequenininha eu coloquei todos deles, ó, pequenininho de cola. Então, tem a árvore, o boneco de neve, o floco, o cervo e tem o Papai Noel ali, ó. São dez. Os outros estão aqui. Aí, nessas grandes, eu usei as arvorezinhas de Natal. Tive que tirar a base, porque aquela basezinha de madeira, né, essa basezinha, não passava. Então, tive que tirar e aí colar o ferrinho direto na bola e jogar os flocos de neve dentro. Então, ficaram cinco. Acho que são cinco, ou são seis. Mas eu acho que é cinco. Cinco árvores, assim, ó, a bola com árvores. Ficaram três só com neves, assim, tá? E as outras eu vou deixar transparente mesmo, dessa forma aqui. Que eu acho que é muito bonita, assim. Aí, aqui, ó, estão todas, né? Então, essa parte eu terminei. Sobrou um pouquinho aqui dos floquinhos de neve, porque aí eu decido se eu quero botar mais em algum ou se eu vou botar mais. São dezoito bolas, gente, mas vai ficar apenas dezessete. Por quê? Porque uma eu vou transformar num globo de neve. Então, eu coloquei assim. Eu ia colocar bastante floquinho desse, mas aí tampa a árvore. Por quê? Porque ele não entra, gente, ó. Então, ele só entra até aqui. Já encobre um pedacinho aqui da árvore, né? Ela fica pequenininha. Mas eu vou deixar assim, porque é que eu vou colar, né? Em alguma basezinha pra ela ficar em pé, ó. Mas ela fica em pé assim. E aí, eu vou usar na vilinha de Natal, tá? Vocês vão ver depois. Mas é isso. Aqui são as bases, ó. Sobraram, né? Que eu tirei. Vou guardar, porque pode servir pra alguma coisa. Aí, aqui também, ó. Sobrou alguns petiscos desses aqui de madeira, né? Porque são apenas dez bolinhas daquelas pequenininhas. E aqui a gente tá colocando as... Esses cordãozinhos aqui, ó. Pra adiantar nas estrelas. Colocamos nas bolas, né? Porque depois nós queremos... Quando for montar, a gente não quer ter esse trabalho, né? Ainda vamos pintar a casa. Então, vai demorar um pouquinho ainda, alguns dias, pra armar a árvore de Natal, tá? Mas eu tô bem ansiosa. Então, quando tiver mais alguma novidade, eu mostro pra vocês. Gente, chegou a hora do quintal, né? A gente não terminou tudo ainda lá dentro. Mas a gente vai ver se começa aqui hoje. Porque a gente vai dar a primeira mão de tinta. Então, a gente teve que raspar tudo, né? Pra tirar essa parte que fica de lodo na parede. E assim tá, ó. Né? Agora a gente vai começar a pintar, tá? Espero que dê certo, né? Que fique bem... Bem legal. Porque eu tenho medo que quando... É porque como fica exposto ao sol, né? Chove. Aí sempre fica fazendo... Essa sujeira. Fica caindo os caquinhos. Mas, vamos lá. Depois eu mostro pra vocês se deu certo. Ou não. As plantas estão aqui, ó. Pra não pintarem a patinha aqui. Falta ainda terminar essa mesa. Mas, vai dar tudo certo, tá? Depois eu mostro pra vocês o resultado. Voltando, gente. Agora são 6h28 da noite, né? Do dia 22. Mas, ainda estamos aqui. A gente já conseguiu adiantar bastante coisa. Mas, ó. Falta colocar o papel, né? Que... E esse outro aqui também na outra sala. Mas, eu já arrumei. Eu já coloquei aqui as cadeiras. Tirei só as almofadas. Mas, ó. Ficou assim. É... Também já dei um jeito aqui na estante. A gente não tem TV na sala. Então, por isso que fica assim. Ó. Mas, eu já consegui colocar muita coisa no lugar, né? E aqui, ó. Essa salinha. Que é tipo um hall de entrada. Ficou assim mesmo. Porque aqui, futuramente, né? Isso aqui vai passar por mudanças, né? Então, ali ficou o teclado. A estante, né? Que é da lojinha. E o centro ficou assim. Porque eu acho que as coisas da vilinha vão começar a chegar, sabe? Eu vou montar ela aqui. Por enquanto, né? Quando passar o Natal, a gente traz de volta aqui o centro. É... Eu coloquei aqui o arranjo. Que eu vou fazer pra formatura, né? Fez esse. E vou fazer dois. Aí, eu já vou usar um aqui agora. Por enquanto. Talvez eu faça o outro e traga pra mesa, né? Ah, deixa eu mostrar pra vocês a mesa. Ó, gente. A gente trouxe a mesa pra cá. Né? E colocamos aqui as capas das cadeiras, né? Colocamos a cortina. E nós vamos colocar o papel de parede de tijolinho ali. Eu tenho um quadro pra colocar lá também, ó. Que eu separei. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse quadro aqui. Aqui tá a bota. Que eu não sei exatamente onde colocar. Vou achar um lugarzinho. Pra pôr a bota, né? Aqui tá provisório a decoração. Não sei se vai ficar assim, né? Ali eu tô esperando chegar uma coisinha que eu comprei pra pôr. E tem outros vasinhos. E depois que passar o Natal, né? Essa decoração sai. Então, é tudo muito provisório. Deixa eu mostrar pra vocês onde eu coloquei o Papai Noel. Olha, gente. Coloquei o Papai Noel da escada aqui. Subindo essa árvore. É porque já é a noite. Vocês não conseguem ver direito. Mas amanhã de dia, quando a gente terminar tudo, eu mostro pra vocês, tá? Então, tá escuro aqui porque tá ligado só esse aqui. Mas, ó, como eu falei, né? Aqui ficou dessa forma. E aqui é a visão. Falta a saia da árvore ainda. Por quê? Porque nós vamos passar o pano na casa, né? A casa ainda tá suja com pó, né? Porque a gente foi limpando as coisas. E aí não ficou pronto ainda. Então, só depois que colocar, que limpar, passar o pano, aí a gente vai pôr a saia da árvore e pôr os Papai Noel em cima, né? A gente tem um saco ali cheio de Papai Noel que a gente usa todos os anos. E tá faltando isso, né? As almofadas eu vou trazer pra cá. Eu tirei porque a gente tava organizando, né? Aqui tem algumas coisas ainda de Natal. Vou ver. São as coisas pra mesa posta. E são os saquinhos que eu guardei pra quando a gente desmontar a árvore e guardar de volta, tá? Os Papai Noel que eu falei estão aqui. Aqui é a decoração de outra coisa. Eu vou levar ainda pra ver onde eu vou guardar. Troquei também a decoração disso aqui, né? Esse presente vai pra debaixo da árvore, né? Uma caixa que eu fiz, né? Pra decorar. E a gente tá sem a mesa da cozinha, né? Porque vocês sabem, quem acompanha, sabe que nossa mesa quebrou. Então, a gente tava usando essa provisória. Mas aí, ali a gente vai colocar a de plástico mesmo, pequenininho, por enquanto, tá? Enquanto a gente não resolve e não compra outra. Então, a gente vai pôr aquela dali mesmo. E a gente tem a outra de ferro ali também. Vamos escolher qual vai botar, tá? Mas é isso, gente. Então, qualquer novidade, eu volto pra mostrar pra vocês. Oi, gente. Estamos no dia seguinte. Olha a parede, né? Meu irmão deu duas ou foi três mãos. Mas ainda tem vários defeitos, tá? Porque tá com sol agora, né? São nove horas da manhã. Então, não dá pra vocês verem direito. Mas já tá outra vida, né? Porque ela tava muito, muito suja. Deixa eu descer aqui pra vocês verem, ó. Tava igual ali, ó. Já melhorou bastante. Mas hoje ele vai continuar. Dar mais umas duas ou três mãos, né? Pra deixar tudo certinho. Aí aqui... Deixa eu mostrar pra vocês o que é que falta. Falta o teto do banheiro, né? Que a gente vai pintar. O banheiro é só o teto mesmo. Porque é tudo de cerâmica. A cozinha aqui. Falta só dar mais uns retoques ali, gente. Que era onde tinha o vazamento, né? Tava mofado porque as telhas estavam vazadas, né? Quando o senhor veio ajeitar aqui. A mesa vai ficar dessa forma mesmo, né? Esse ano a gente não tem mais orçamento pra comprar uma mesa. Então, gente, a gente faz o que pode, né? E aí vai ficar dessa forma, né? Hoje chegou coisas do correio. Por isso que essa mesa tá bagunçada. Eu vou mostrar pra vocês ainda em vídeo. Mas chegou as coisas da minha vilinha de Natal, ó. Mas não chegou tudo, gente. Hoje é sexta-feira, dia 23. Então, amanhã não tenho mais esperança de que chegue nada, né? Então, chegou só isso. As duas árvores maiores, uma guirlanda, as escadinhas, tá? Mas tem muita coisa mesmo que eu comprei pra formar a vilinha de Natal. Esse ano eu vou montar só por curiosidade mesmo. Porque deve chegar o resto agora semana que vem. Mas eu não vou aproveitar quase nada, né, gente? Mas infelizmente é assim mesmo. Ali a gente só vai mexer, não sei se semana que vem, depois do Natal. Ou se só, ano que vem, né? Mexer nesse beco aí pra pintar a parede. Pra organizar toda essa bagunça. Mas o importante é que o meio da casa, gente, já tá ficando muito lindinho. Muito perfeitinho, tá? E do jeito que a gente queria, né? Aqui eu vou trazer um jarro pra botar aqui. Porque tava esse, só que trouxe pra mesa ele, tá? Então, o que tá faltando é a limpeza do chão, né? Falta limpar meu quarto, tudo. Aqui não deu tempo ontem colocar o papel de parede que faltava. Porque a gente foi fazer lá fora. E é isso aqui que a gente vai fazer hoje, tá? Mas assim, no mais, tá ficando bem legal. A vilinha eu vou montar ali no centro. Acho que eu vou deixar ela ali. E é isso, gente. Olha só a visão, né? Já tá ficando uma casa bem aconchegante. Bem acolhedora. A visão que eu tenho do meu quarto, né? Dessa sala aqui, já tá mega diferente, tá? Então, é isso. E, assim, o que a gente fizer, né? De mudança, eu mostro pra vocês, ó. Eu vou passar o papel de parede de tijolinho. Eu não consegui achar, tá? Não consegui achar mais. Então, eu vou fazer uma coluna do papel de parede de tijolinho ali. Pra pôr o quadro, tá? Vou guardar o restante. Por quê? Se depois eu conseguir, se chegar no estoque, eu compro outro. E aí, a gente completa essa parede. Mas, por enquanto, eu vou fazer só o detalhe ali, daquela parede ali. É o que dá pra fazer por enquanto. A bota de Natal é muito grande. Se eu colocar na árvore, gente, vai tapar a maioria dos enfeites. Então, o que é que eu pensei? Eu vou colocar ela aqui, nessa sala, tá? Ali na parede. Vamos ver. Ano que vem, a gente vê direitinho onde vai colocar, tá? Mas, é isso. Por enquanto, o que eu tenho pra atualizar pra vocês. O que a gente fizer depois, eu mostro. Mas, vocês viram aí que já adiantou bastante. E aí, gente, em relação à festinha, né? Que será no domingo? Eu espero. Se não for, gente, eu vou ter que fazer durante a semana. Mas, eu espero que seja domingo. Só que tá faltando algumas coisas. Tipo, é, costurar os cachorrinhos. Não costurei ainda. Tá? É, encher os personalizados. Não enchi. Então, tá bem atrasado mesmo. Mas, enfim. É, são ossos do ofício. Então, né? Já que teve que acontecer isso, né? De tanto de eu adoecer, né? E a gente também limpar a casa. Não tem problema, gente. Tô muito feliz porque a gente conseguiu, né? Limpar a casa. A gente que faz tudo, né? Então, a gente não paga esse trabalho. Não fica lá uma coisa mega profissional. Mas, pra gente, tá ótimo, gente. A gente não tem condições nesse momento de pagar alguém, um profissional, pra fazer. Então, a gente mesmo faz, né? Vamos, a gente coloca a mão na obra e faz. Então, assim. Fazia, acho que, três ou quatro anos, mais ou menos, que a gente não pintava a casa. Então, tava bem suja. Porque foi o tempo que eu morei fora, por conta da faculdade. E aí, gente, eu não fazia, né? Tava muito cansada. Eu só vinha no final de semana, não dava tempo. Então, esse ano que eu tô em casa, eu, né? Que botei fogo, né? Dei o pique pra gente poder fazer isso aqui, tá? E olha só a visão. Tá muito linda. Gostei muito, gente. Tô apaixonada. Oi, gente. Eu vim aqui, ó. Mostrar pra vocês mais um pouquinho, tá? Da nossa luta. Tá chegando ao final, mas não terminamos ainda. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só como tá ficando lindo, gente. Chegou essa casinha e essa árvore de Natal hoje. Eu coloquei ali. Só que ela não vai ficar aí, que ela é da minha mini vila. Mas, como chegou pouquinhas coisas pra mini vila, então eu deixei ela aí hoje, tá? Olha só como ficou bonito. A gente conseguiu colocar o outro papel que tinha. A gente colocou essa parte aqui, ó. E ficou faltando só esse pedacinho ali, gente, ó. Que não deu. E a parte de baixo. Só que esse papel, ele deu uma enrugadinha ali. É porque, como ele é estampado, não dá pra ver direitinho. Aí eu peguei o restinho que sobrou, eu cobri essa tomada. Mas ficou torto, tá vendo? É porque não tinha mais. Quando chegar o outro papel, aí eu vou tá colocando ele bem direitinho aqui, como se fosse a continuação. Mas olha só a visão, ficou muito linda, gente. Ó, as cadeiras, né? O arranjo de flores, ficou muito bonita. A nossa árvore, ó, já tá totalmente montada. Só o que tá faltando é colocar o tapetezinho, né? Aquele de pelúcia que eu comprei. Por quê? Porque a gente vai passar o pano na casa ainda, que tá com poeira. E colocar os Papai Noés. Porque a gente tem vários Papai Noés que colocam embaixo dela. Aí deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ela tá muito, muito linda, gente. Ficou bem cheia, tá? Então ficou muito, muito, muito linda. Olha só a estrela. Já conseguimos ligar, né? Que ela tava desligada. Aí deixa eu mostrar pra vocês, ó. A taça de LED que eu comprei, eu coloquei aqui. A gente tem isso aqui, ó, que eu comprei no Ebay faz tempo, né? Que bota na garrafa do Papai Noel. Aí eu coloquei assim, tá? E ficou bem legal, gente, ó. Bem legal a visão. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a parte da mesa. Olha só essa visão, gente. Ficou muito bonito. Muito bonito, muito aconchegante. A gente tirou umas fotos, eu vou deixar pra vocês no final. Ó, colocamos a toalha de Natal, né? E essas flores aqui, futuramente eu quero trocar. Porque agora não vai dar mais tempo. Mas eu vou pedir na Shein também, umas flores bege. Pra combinar com a cortina, tá? Um off-white, um bege, uma coisa assim mais clarinha. E aí essa toalha também, né? É por conta do Natal. Mas depois a gente troca. E se quiser também deixa só no vidro, né? Também é bem bonito. Porque ela é muito grande pra colocar na árvore. Aí vai tapar os enfeites. Então eu deixei aqui. Aqui, pra prender ela. Não sei se vocês vão usar adesivinhos aqui, ó. Que tem um ganchinho. E aí eu acho que ficou legal dessa forma assim. Então a gente colocou o papel de parede de tijolinho. A gente colocou ali. Mas, como já esperado, não daria pra pôr na parede toda, né? Até aqui. Então o que a gente fez? A gente só colocou delimitando até aqui. Na parede de vidro. Como se fosse um espaço, assim. Uma coluna que tá delimitada. Deixa eu passar pra vocês verem, ó. Ele deu trabalhinho pra botar, gente. Porque a parede da gente é torta. Então ele foi ficando tortinho também. Mas eu não vou fixar com isso não, tá? A cortina, ó. E o quadro. Eu usei esse quadro aqui, ó. Tá? Que é do Chaplin olhando por cima do muro. Eu acho esse quadro muito lindo. E aí, ó. Tá tomando a forma. Ficando muito bonitinho. O muro, ó. Tá pintando. Lá atrás, ó. Meu irmão tá pintando. E aqui já tá... Já deu umas... Quatro demões, né? E aí vai... É... Amanhã eu mostro pra vocês. Porque quando pinta, né? Não dá pra ver. A luz da cozinha tá apagada, né? Pra você escuro aqui. Lá embaixo tá aceso ali o postinho, ó. Mas ficou muito lindo, gente. Olha só essa visão. É uma visão mega aconchegante. E ficou, tá? Falta, como eu falei pra vocês agora, a parte do piso, né? Porque não dá pra ver que tá sujo. Mas tem pó. Né? Aquele pó finho. Né? Que foi da massa, das coisas. Mas... Graças a Deus tá dando tudo certo, né? Oi, gente. Hoje já é outro dia, né? O dia 24, ó. Tá chovendo. Agora são tipo umas 10 e meia da manhã, mais ou menos. E terminamos a parede, ó. Ficou legal. Tá? A gente teve que misturar aquela tinta com branco, né? Que aquela tinta não deu. E aí, por isso que a cor ficou um pouquinho mais clara do que a cor que a gente tinha escolhido, que era a palha. Mas ficou perfeito. Falta colocar ali a luz solar. Eu não vou mostrar de perto porque tá chovendo, gente, ó. Espero que não fique chovendo mais tarde. Porque a gente, né? Gosta de fazer churrasco aqui na área do quintal, né? Faltou instalar a luz verde, que eu falei pra vocês. Mas não deu tempo essa semana e não vai ser pra hoje, né? Então vai ficar pra o ano novo. Aquela luzinha verde. Agora eu vou achar pra vocês lá dentro como ficou a árvore. Como ficou a nossa árvore, né? Depois que botou o tapete. E ficou assim, gente, ó. Muito lindinho. Muito fofinho. Tá? Pena que a gente vai aproveitar bem pouco, né? Porque a gente só conseguiu arrumar agora. Eu ainda vou colocar as letras aqui, ó. Nessa caixa, tá? E aqui ontem o entregador, vocês vão ver só depois. Veio ontem à noite. Já era quase oito horas da noite e ele veio entregar. Aí entregou um vasinho desse, ó, Bob. Tem mais dois pra chegar. Veio um relógio e uma caixa organizadora que tá ali. Mas, gente, ficou muito lindo. Muito lindo isso aqui de noite, né? Com a árvore acesa. Ficou perfeito. Eu pendurei esses dois quadrinhos aqui, ó. Né? No hall de entrada, digamos assim. Esse balcão ficava aqui. Aí eu deixei ele ali agora pra aparecer a cortina, né? E aí coloquei o teclado pra cá, gente. Mas, futuramente, né? Isso aqui vai ser o espaço. Esse espaço aqui aqui vai ser aqui. E aqui é a minha lojinha, tá? Mas ficou, ó, bem legal. É... Eu acho que eu mostrei pra vocês, né? Que a bota a gente pendurou ali. Porque ela é bem grande. Mas eu achei legal porque traz o aconchego. Ficou muito aconchegante, gente. Muito aconchegante. Eu acho que é porque mudou, né? A mudança. Deixa eu mostrar aqui. O meu quarto tá bagunçado. Então, vocês ignorem. Mas eu vou mostrar só dois detalhes. Eu não tive tempo de arrumar. Ó, presente de aniversário, gente. Que eu não consegui guardar ainda. Ainda tá aqui. Ó. Não consegui arrumar. Tá? Eu coloquei esse gorrinho na Alexa. Olha que bonitinho. Que fofinho. E a minha Barbie, né? Que eu já tinha mostrado em outro vídeo. Ela tá assim. Mas o quarto... Ó. Isso aqui eu vou mudar tudo a decoração. Então, eu tirei. Que ficava um vasinho de planta que tá ali. Aí eu vou... Não sei se eu vou deixar isso aqui aqui. Mas... É... Eu vou mudar tudo, gente. Só que não vai dar tempo pro Natal. Nem minha cama eu troquei coxa. Nada assim, ó. Tá todo desforrado. Porque a gente vai sair agora. A gente vai sair agora, né? Deixa eu virar a câmera pra poder falar com vocês. Gente, olha só o meu estado, né? Aqui. Cabelo arrasado. Por conta da poeira. Eu tenho que hidratar ele. Não sei se vai dar tempo hoje. Mas eu acho que dá. Mas tarde eu vou colocar. E fico fazendo as coisas, né? Mas vou hidratar. Tô sem brinco. Ó. Tô... Acabei de tomar banho, gente. Mas tá chovendo, mas tá quente. Então, já tô suando de novo. Look de Natal, ó. A blusa que eu comprei. Que eu acho que ainda vai pro canal pra vocês. Né? Que eu comprei na Shein. E a gente vai agora no mercado. Porque a gente não teve tempo essa semana. Não teve. Então, a gente não comprou nada pra fazer a ceia. Que eu ia fazer a ceia, né? Pra fazer a mesa posta. Mas eu acho que não vai dar tempo. Porque eu quero fazer o bolo amanhã, né? A comemoração do aniversário. Então, não vai dar tempo. Então, hoje a gente só vai fazer a parte churrasco, batata frita. Coisa assim. Que seja prática rápida, né? Queijo, petisco, frio. Essas coisas assim. Que você compre pronto e já coma. E amanhã a gente faz o almoço. E aí eu faço a mesa posta. E de tarde, no finalzinho da tarde, eu quero fazer celebrar, né? O aniversário meu e da minha mãe. Porque a gente não conseguiu fazer. Vocês viram que a gente tava aí no maior sufoco, né? Organizando a casa. Mas é isso. Eu vou dar um jeitinho nesse rosto, tá? Passar um pozinho pra melhorar, né? Porque o negócio tá feio. E a gente tá indo, né? Vai no mercado aqui agora. Já vai dar 11 horas. Então, sei lá que hora a gente vai voltar, né? Porque hoje os mercados estão cheios. Mas, enfim. Eu espero que dê tudo certo. Então, depois eu mostro pra vocês, né? Quando eu arrumar aqui, mais tarde ou amanhã. E aí eu edito esse vídeo e posto, tá? E aí, pessoal. Mais tarde eu vou tentar, né? Gravar um pouquinho. Mostrar como que eu arrumei. Se a gente fizer alguma coisa. E amanhã, a mesa posta do almoço. Vamos ver se dá certo. Que eu acho que só vou conseguir editar esse vídeo agora. Lá pra segunda-feira. Se amanhã der tempo, eu edito. Se não, só na segunda, tá? Mas aí, se eu não voltar mais. Eu tiver que encerrar o vídeo por aqui. Eu já quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, né? Um Natal abençoado. Cheio de paz, saúde, harmonia. Pra vocês e pros seus. E eu espero que o 2023, né? O próximo Natal, a gente possa estar aqui junto de novo. Celebrando, mostrando pra vocês o que a gente tá fazendo. E eu assistindo também o vídeo de vocês, né? Porque eu acompanho muita gente que tá inscrito aqui no meu canal. E a gente possa sempre festejar, né, gente? Porque, afinal de contas, a vida é um dom. Oi, gente! Hoje já é o dia de Natal, dia 25. Vim gravar pra vocês aqui um pouquinho do nosso almoço. É um almoço simples, porque é um almoço pra duas pessoas. Só eu e a minha mãe estamos hoje. Então, a gente acha até que já fez comida demais só pra nós duas, né? Com certeza vai sobrar. Vai ser a janta, o almoço de amanhã, talvez. Mas, assim, gente. Só estamos nós duas e eu queria fazer algo especial. Vamos aqui estrear nosso porta guardanapo, porta talheres, né? Eu peguei essa louça dela, que é uma louça bem antiga, né? Que foi do casamento dela ainda, lá na década de 80. Então, é uma louça bem especial pra ela. Aqui nós temos as nossas cadeiras, todas decoradas, né? Fizemos uma saladinha aqui, básica. Carnezinha com batata, macarrão. Uma escondidinha de batata, tá? Com calabresa, queijo, presunto, essas coisas. Aqui temos um salpicão e temos umas batatas fritas, ó. Que eu até usei aqueles palitinhos, tá? Então, eu montei, bem simples, que eu mostro pra vocês assim, ó. De longe, só pra nós duas. Aqui estão as taças. Eu não gostei muito desses marcadores. Eles não ficam tão legais, ó. Esse aqui não ficou tão legal. Esse aqui ficou um pouquinho melhor, tá vendo? Esse aqui ficou um pouquinho melhor. Mas eles não são tão práticos, não. Então, nós vamos almoçar, né? Vamos tomar um vinho, né? E aí, vamos descansar? Não, gente, que hoje tem a decoração da festinha. Já tá tudo ali. Mas isso aí vocês veem em outro vídeo, tá? Eu queria só mostrar pra vocês um pouquinho desse nosso almoço de Natal. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.